Horas, 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 só quem brotou no Louquinha pra fuder, os amigos tá areto, não pode esconder Que a magia então tá legal, vai rolar bacanal Gulosa nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder Tô com a chave de dois tetas, tu entra na rua de trás Ou então vira esquenta, pode fode com o vapor Mama os atividades, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile, ele te leva pra treta Vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho E você vai dormir lindo Pode fode, pode fode, pode fode com o vapor Mama os atividades, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile, ele te leva pra treta Vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho E você vai dormir lindo Pode fode, pode fode, pode fode com o vapor Mama os atividades, mas se tu quer o DJ Amiga, foi mais ou menos assim, ó Ele passou e eu gostei Ele sarrou e eu delirei Aí eu falei assim pra ele, DJ HL Me pega de jeito, diz que sou sua Me joga na cama e faz loucura Vê se pique eu vou, até de manhã Caralho, DJ HL, eu virei cafão Me fode, me taca a vara, me fode, me taca a vara Vai DJ HL, bate a pica na minha cara Me fode, me taca a vara, me fode, me taca a vara Vai DJ HL, bate a pica na minha cara Horas, 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 horas Só quem brotou no... Louquinha pra fuder, os amigos tá... Tu pode escolher, que a magia então tá legal Vai rolar bacanal, gulosa nem chama amiga Pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder Tocar chave de dois tetos, tu entra na rua de trás Ou então vira esquenta Pode fode com vapor, mamar os atividade Mas se tu quer o DJ, aguarda acabar o baile Ele te leva pra treta, vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho e você vai dormir lindo Pode fode, pode fode, pode fode com vapor Mamar os atividade, mas se tu quer o DJ, aguarda acabar o baile Ele te leva pra treta, vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho e você vai dormir lindo Pode fode, pode fode, pode fode com vapor Mamar os atividade, mas se tu quer o DJ, aguarda acabar o baile Amiga, foi mais ou menos assim, ó Ele passou e eu gostei Ele sarrou e eu delirei Aí eu falei assim pra ele, DJ HL Me pega de jeito, diz que sou sua Me joga na cama e faz loucura Nesse pique eu vou, até de manhã Caralho, DJ HL, eu virei cafão Me fode, me taca vara, me fode, me taca vara Vai DJ HL, bate a pica na minha cara Me fode, me taca vara, me fode, me taca vara Vai DJ HL, bate a pica na minha cara